E o goleiro Hugo Souza, ex-flamengo, tá fazendo sua estreia hoje aí pelo Corinthians, partida contra o Criciúma e já chegou aí com o pé direito, fez uma linda defesa aí a queima-roupa contra o Criciúma, veja aí. Importante pra ele ganhar moral na primeira defesa, virou um muro pra cima do Éder, cresceu o goleiro de rende, comemora como se fosse um gol. Pra quem tá chegando agora, mostrar esse cartão de visita importante pra ele, e ele injeta ânimo também na arquibancada, que defesa sensacional. Perde o gol, o Criciúma cara a cara com o goleiro do Corinthians. Hugo, muito bom pro Hugo, né, a torcida se inflamou aqui, mas é um gol que o Criciúma trabalhou bem a bola, mas não pode perder, que tava na cara do goleiro. Bom pro Corinthians, ruim pro Criciúma, que criou muito bem e deixou de fazer o gol.